Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira no NBA 2K19. Estamos aqui com o menino CB, menino Banks, treinando arremessos de catch and shot pra abrir a badge, né? Que é a badge de pegar e arremessar, né? Essa badge é muito importante, eu preciso abrir ela logo, que ela vai me ajudar muito nos jogos, cara. E outra coisa também, aproveitar que eu tô arremessando aqui pra eu não esquecer, deixa nos comentários dicas de arremesso. Se você estiver utilizando um arremesso bom aí, quer que eu teste, eu vou testar alguns, né? Cada jogo eu tô testando um arremesso, então isso tem me atrapalhado muito, porque eu ainda não encontrei o meu arremesso. E isso tá afetando o meu fio de gol, né? Apesar do meu fio de gol de média distância estar muito bom, o meu fio de gol de 3 tá horrível. Tô com 29%, se eu não me engano, de 3 pontos, né? Então eu preciso encontrar o meu arremesso urgente, cara. Até que esse aqui tá caindo, né? Não tá tão ruim não. Então, ó. Então, assim, se você tiver dicas, deixa nos comentários. Essa badge que eu tô treinando aqui, que é a de catch and shot, como eu já falei, ela ajuda muito a receber e chutar, né? Então, meu jogador precisa abrir essa badge urgente. Vamos lá, CB. Acho que com 13 aqui... Ó, acertei. Acho que é 13 que dá as 3 estrelas ali, deixa eu ver. Boa, green. Excelente, 12. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, garoto, ó. Esse arremesso até que não tá ruim, vamos ver como ele vai funcionar no jogo, né? Uma coisa que eu já falei várias vezes também no Twitter, eu utilizo o analógico direito pra arremessar, tá, galera? Desde o 2K, sei lá, 16, né? Eu uso às vezes o botão também, mas eu sei... Ó, vocês viram que eu consegui abrir, né? Consegui abrir a badge ali, finalmente, tá, bronze, então ela vai me ajudar muito. Mas há muito tempo eu uso só o analógico pra arremessar. Então, vamos lá, Madison Square Garden! Nova York! Olha o New York Knicks, cara. 0-7 na temporada. Ó, vocês tão vendo ali que não tá liberado, tá? Knicks Arena tá escrito ali. Madison Square Garden não está licenciado aqui no 2K, mas eu estou utilizando um mod que licencia ele. Onde está o seu Deus, 2K? Onde está o seu Deus? Lembrou lá, tá lá, escrito lá em cima, Madison Square Garden, tá vendo? Lembrando que os mods que eu utilizo são somente pra versão do PC no canal. Se você pesquisar J3 Mods de OK no YouTube, por exemplo, você vai encontrar vários, vários vídeos que eu ensino a instalar mods, aonde pesquisar os melhores mods e tudo mais, né? Os vídeos são jogos passados, mas se você seguir os mesmos passos, você consegue aí os arquivos atuais. Certo? Então a bola vai subir! Então vamos pra mais um jogo! Tá acabando essa hora de trabalhar aqui contra Deus e Yang. Parei de ver aqui, garoto. Bate na massa, menino, porzinhos! Bate na massa, porzingo! Ah, Yang! Tá de brincadeira, né? Tá brincante comigo. Olha lá! Olha como você fez! Olha o que tu me fez pra sair! Tá brincante! Marcação aqui no... Oh, o piruletou! Boa, Ladipo! Eu ainda não tô jogando muito com o Ladipo, cara. Isso é uma coisa lamentável, cara. Vem, Ladipo! Eu quero fazer, eu quero ver, cara. Eu quero muito ver como é que vai estar minha parceria com ele. Ó, consegui sair aqui. Ó! Caixa! Boa, garoto! Boa, garoto! Como eu falei, eu quero ver como é que tá minha parceria com o Ladipo, que é uma coisa que eu jogo muito pouco com ele, cara. E eu quero ver muito como é que isso vai dar. Eu vim pra cá por causa dele, né? Então, quando eu virar sexto homem, eu tiver mais tempo aí de quadra, eu vou conseguir jogar mais com ele. Vambora, ó. Vamos chamar a jogadinha? Todo mundo tá me pedindo, vou chamar o Isolation aqui, ó. Ó, se liga. Uh! Calma! Uh! Volta! Já fui... Infiltrando! Ah, não! Que isso! Calma, calma, trabalha, trabalha de novo. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. No giro. Vambora! Bora, Saboninho! Boa, Sabonis! Ficou muita calma. Muita calma nessa hora, meu garoto. Marcação. Boa! Sai dele não, Joseph. Calma, calma, calma. Opa! Pirulito roubado! Vambora, vambora pra cravada, pra cravada! Cravada! Tá bom, uma cravada naquelas bases. Tá bom. Deixa ele ver o que eu vou pegar. Opa! Pirulito! Pirulito roubado! Vambora, vambora. Vem comigo, levanta! Errou! Ah, não, errei que sei. Vou ter que melhorar também, né? Os meus atributos de passe. Urgente. Saí, saí na screen. Não, não era ali não. Ah! Era no Sabonis o passe. Calma. McDermott. McDermott. Forçou que sabe. Caiu. Tá bom. Vambora. Voltando pro segundo quarto. Vambora. Jogo empatado. Jogo é bom, né? Apesar que não tá em alta pontuação. Oh, passei. 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 Na bandeja! Olha o Joaquinoa, malucaço. Vamos lá, então. Timeout aqui. Nove minutos do segundo quarto. Será que eu volto ou tô no ar? Tô no banco. O treinador tá me segurando, hein? Tá me segurando, hein? Mas uma coisa que eu não posso reclamar é que, assim, o meu feed goal de 3 pontos, por exemplo, não me ajuda. Eu não tenho conseguido terminar o jogo com notas altas. Vocês estão vendo que eu tô com um C-. Então, isso eu acho que tá me complicando um pouquinho. Ó. Boa, garoto. Boa. De longe, hein? Não é nem o fato de, assim, o overall, sabe? Não sei, mano. Oh! Vai pra onde? Bota o replay. Que isso? Olha isso aqui, ó. Essa jogada tá muito OP, mano. Essa jogada tá muito OP. Tá funcionando demais. Vamos embora. 12.1 já pro menino Banks. Esse menino CB, vem comigo aqui, vem. Ok, derramo. Ó, infiltração. Calma, vai, Ok, derramo. Faz o simples, filho. Ele gosta de enfeitar o palhaço, velho. Vamos embora, vamos embora. Não, 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 não. Não precisa forçar, não. Oladipo. 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 Jogar de treinador, hein? Que eu chamei. Jogar de treinador que eu chamei. Oladipo. Na cravada, hein? Olha que sem filtração, tranquila. Eu tenho chamado jogada, rapaziada. É que, às vezes, realmente, eu só sigo. Acho que já tô na quadra, né, mano? Muita gente me pede pra eu ficar chamando jogada. Mas eu chamo jogada sim, cara. Eu chamo sim. Vamos embora, vamos embora. Essa é a graça de jogar de armador, inclusive. Boa, Oladipo. Boa, Oladipo. Ô, o pirulito roubado. Vamos embora. Solta. Isso. Vem, 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 vem. Ah, demorou muito. Quase que eu errei o passeio ainda, hein? Calma, começa de novo. Vai. Arremessa, meu filho. Pra três. Eu tenho até evitado de arremessar muito pra três. Porque eu ainda não confio no meu arremesso, né, cara? Olha, tô com um péssimo aproveitamento de três pontos, então tô pegando leve. Obrigado, Kevin. Bem, você está jogando muito bem nos últimos jogos e isso se levou em este jogo. Como você teve tudo que clicando? Man, se eu conheço a resposta para isso, eu ia estar em uma estrela como assim forever. Mas, na verdade, D.A., meu corpo se sente ótimo. Meu head está em certo lugar. E eu estou muito confiante. Então, eu estou também recebendo grande apoio do nosso fãs. E eu só quero manter isso em seguida e eu estou indo ao longo do que possível. Você está jogando sete pontos até agora e isso te dá muita confiança. Volte a você, Kevin. Obrigado, David. E, pessoal, não se desculpe. Depois do desculpe, Vambora, vambora. Está ganhando o jogo aqui por cinco. Vou sentar aqui, para não fazer besteira. Chamei no post. Não, não. Ai, essa jogada eu sempre perco a bola. Por isso que eu toquei. Calma, calma. Oh, fade away. Chorou e caiu. Chorou e caiu. Vamos chamar, vamos chamar. Calma, 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 calma. Rápido isolation aqui para mim. Hum, segura, ó. Me solta. O cara segura demais. Oh, o cara segura demais, velho. Olha isso. Vai. O Queen, trabalha. Evans, Evans. Evans. Não precisa forçar, não. Boa. Bela jogada. Excelente jogada. É isso. Bora lá, Dippo. Bora lá, Dippo. Ele fica devolvendo, tadinho. Vai. Pare de aqui, ó. Até que eu estou com uma boa nota agora, hein. Pega esse rebote. A briga pelo rebote está muito boa, realmente. Já falei isso várias vezes aí em vários vídeos. A mudança que eles fizeram no rebote, né. Os caras brigam muito mais pelo rebote agora. A bola, tipo, os caras simplesmente não grudam a bola na hora de pegar o rebote, né. Eles ficam brigando no tapa ali lá em cima, então... Isso deixou muito melhor. Vai. E aí, volta, volta, volta. Evans. Isso. Vou chamar. Oladipo, eu com você, eu com você. Vem, Oladipo. Vem, Oladipo. Oh! Aleiu! Showtime com o Victor Oladipo. O que eu estou falando para vocês, cara? O que eu estou falando para vocês? Me deixa jogar, treinador. Me deixa jogar com ele. Me deixa jogar com ele, que vai ser showtime em todo jogo. Marcação. Marcação. Olha, olha, olha. Ai, quase que tinha roubado a bola. Quase, quase. Falta do Sabonis. Ficou para o banco? Ah, não acredito. Ah, treinador, está brincante, mané. Porra, não dá para ser feliz assim, não. Jogo empatado. Praticamente empatado. Faltando 3 minutos e meio. Voltei. Yang, solta a bola. É, vai ter soltado. Oladipo. Oladipo. Refuga. A parede chegou para ele. Trabalha, trabalha. Ah, eu estava sozinho. Fizeram falta nele. Fizeram falta nele. Ah, eu não acredito nisso, treinador. Acabei de voltar para o jogo, velho. Ah, não, mano. Ah, não, não. Mentira. Ah, velho. Eu não posso acreditar nos meus olhos, cara. 14 segundos. Ah, não, treinador. Está brincante. Rebote. Ah, não acredito. Pozingis. Sexta é falta. Não. Uh, o que é isso, cara? Falta foi do Cântara lá na frente. Caraca, sei que tem a falta do Pozingis. Que a Hatchokeia aí é brincadeira, né? Deve ser a falta do empate. Tá bom, vencemos o jogo pelo menos aqui no Madison Square Garden. 90 a 89. O treinador me trolou, né, mano? O treinador tá brincante. Não é possível, cara. Tá segurando a besta. Mas se bem que também, eu tava prestando atenção, o Collison, né, que é o titular da nossa posição, ele joga muito bem. Ele tá jogando muito bem. Ele tá com médias muito boas na temporada. Então, assim, seria até esquisito se eu entrasse no titular e tivesse mais tempo de quadra, né, cara? Eu não sei como é que vai ser isso aí, não. Será que eu vou ter que trocar de time? Não sei, né, velho? Tá demorando até pra eu virar um completo sexto homem aqui no Indiana. Mas é porque o Collison tá muito bem na temporada de titular, então... Sei lá, seria esquisito realmente ele perder a vaga pra mim, assim, do nada. Que não tô jogando tão bem assim, né? Pra ser sincero. Ó, 14 pontos, 1 rebote, 5 assistências, bem menos de nota. Fio de gol, como vocês sabem, até que tá bom. Fio de gol de média distância, mas o de 3 tá péssimo, abaixo de 30%. Fio de gol de free through tá péssimo. A minha marcação não tá muito boa também. Eu tô terminando os jogos com plus minus sempre muito questionável, né? Isso quando não totalmente negativo. Então, assim, tô passando um veneno aqui no começo da carreira com esse overall baixo. E aí é o que eu esperava já, né? Eu não tô surpreso, porque se eu quisesse começar com 85 de over, né, cara? Eu teria começado. Então, tudo isso eu acho que vai dar fruto melhor lá na frente. Se for um pouquinho mais brigado, um pouquinho mais... Posso dizer... Um pouquinho mais a luta, né? Um pouquinho mais suado a conquista, certo? Porque... Fica um pouco melhor, acho que pra jogar e pra assistir também. Não sei se pra assistir pra vocês tá tão bom quanto tá pra mim pra jogar que eu tô me divertindo bastante. Joguei bem... Olha só, mano. O Bogdano no vídeo com 16 pontos. Olha, o Collison fez dois pontos. Só for falar, ó. Um de onze. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu comentário, o seu like. Nos vemos no próximo. Olha, olha o Collison. Só for falar, né? Mas ele tá bem na temporada, hein? Fui! E... E... Obrigado.